Falou aqui, o instrutor ele sente o seguinte, o cidadão ele vem da vida civil e vem para o serviço militar inicial. A gente percebe o seguinte, que na caserna aquele cidadão ele encontra um ambiente de camaradagem, de compartilhar ali a ajuda. Teve uma situação, quando eu era terceiro sargento, um grupo de soldados ali, não tinha um, tinha uma palestra de uma instituição civil e foi distribuído lápis e não tinha lápis para todo mundo. Aí a organizadora do evento achou legal que os soldados começaram a quebrar o lápis e dividir. E esse sentimento de camaradagem, esses valores de coesão, a gente passa para o soldado, ele passa para o cidadão. E eu percebo que quando o cidadão termina o serviço militar inicial, ele se torna capacitado a ser um líder aonde estiver, seja na empresa civil ou seja mesmo numa força auxiliar ou até mesmo na nossa instituição, nas Forças Armadas. Ele foi um privilegiado, chegou na ESA através do tiro de guerra por ter iniciado antes num serviço militar inicial. É bem interessante isso, porque alguns alunos da ESA não têm a oportunidade de servir ao Exército anteriormente. E ele passou por isso, então ele já foi carregado de valores. Por isso ele conseguiu aí os seus anseios dentro da nossa instituição.